Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vou mostrar para vocês mais um vídeo importante que eu tenho usado aqui no MANG que tem dado bastante resultado, tá? A gente vai montar no snap, a gente vai colocar um girador, ok? Tem muito para ver, mas se você na hora da pescaria não tiver um snap com girador, você vai saber como é que você pode montar esse snap com girador. Para que você vai usar? Você vai usar no Jump G, que é muito bom para não enroscar a sua linha, para não ficar fazendo aquele, conforme você vai trabalhando, a linha vai começar a torcer, mesmo na carretilha. Então o ideal é você colocar um torcedor, que além do Jump trabalhar melhor, também não vai torcer a sua linha, ok? Vamos para a gente então. Bom gente, então, como eu havia falado, esse sistema que eu estou montando, eu vi, realmente funciona mesmo. Já vi na internet, realmente funciona, é bem melhor, não fica torcendo a nossa linha principal. Mesmo sendo na carretilha, tá? É até melhor. Então o que você vai fazer? Você não tem, por exemplo, esse aqui, o girador que já vem pronto, você pode fazer. Você tem na sua caixa um snap, você tem na sua caixa um girador, simplesmente você vai pegar o seu girador, certo? Aqui, você abre ele aqui, o ideal é ter um girador bom. Eu gosto de usar um bom duro, porque o duro é aquele que não deixa o peixe escapar. Você vai pegar aqui e vai abrir, ele aqui nessa outra parte, a parte menorzinha. Quando eu falo que ele é duro, é duro mesmo, tá gente? Você abre ele aqui, vai pegar na sua caixa de pesca um girador comum, Passa por aqui, coloca aqui, certo? Volta lá com o alicate, aqui assim, e fecha. Pronto. Você vai amarra a sua linha, ou coloca o snap já da outra aqui também, você que sabe, não quiser trocar, põe o snap aqui, já prende, ele fica com o girador. Vai chegar no seu jumping jig, passa ele aqui, e aí, tá feito. Vai fazer o trabalho, ele vai girar e não vai torcer a sua linha, tá vendo? Ele vai girar aqui, ó, não vai torcer a sua linha, vai fazer o trabalho sossegadamente. Ok? Fica mais essa dica então pra vocês aí. Fácil né gente? Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dá um joinha, compartilhe, tá? Deixa o seu comentário também, é muito importante pra gente, cara. Se tiver alguma dica, manda pra gente, a gente dá uma olhadinha aqui. Se realmente tiver uma eficiência legal, a gente coloca aí e mostra quem foi que mandou, ok? Mande suas fotos, seus peixes, suas grandes pescarias, seus troféus, que a gente também começa a colocar aqui. Ok? Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.